Deixa eu te passar a visão. Na escola de quebrada, nós temos que aprender desde cedo que a batida é nós quem faz. Pra gente roubar a cena de fato, existem regras que precisam ser seguidas. Primeiro mandamento da escola de quebrada. Ou você faz a piada, ou você é a piada. Se liga, rapa. Olha como tá geral nos corre pra se destacar. As mandragas. Uns 10k de seguidor por dia só nessa. E os boleiros? Não é que tão como? Pronto pra parar o baile no próximo campeonato? Não, mano. Se não esquece de destacar de fato, a gente tem que aprender com os mais zica. Olha lá. Os mil graus. Eu tô querendo distância desses nós e você quer o quê? Ficar parecido com o geral da quebrada? Segundo mandamento da escola de quebrada. Nunca, jamais, em hipótese alguma, pise num tênis novo de um mil graus. Cê pisou em pé de vagabundo, Jão. Cê tá nessa ideia crocante agora, entendeu, meu truta? Esse não é o nerdão do Free Fire? Não, não. Eu sou outro nerd. Esse aí é o... Pouca, cê vai pras ideias. Vem! Terceiro mandamento da escola de quebrada. Maluco que paga de desentendido. Dando ideia em mina dos outros, o salve é certo. Talarico morre cedo, tá bom? Pena que não foi como eu tinha imaginado. Cê tá pagando de talarico, ô, seu Jão. Eu tenho uma ótima ideia pra melhorar a nota dos alunos, diretora. Um grêmio estudantil. Adoro. Tô legal mesmo, hein? Eu tô falando sério, Luan. Isso aqui é importante. Mano, é minha vida também. Não sei se lembra, mas eu tô quase indo pra vala. Teus amigos não me parecem muito cativados pelo teu discurso, não, viu? Que mané, grêmio, o quê? Aqui tem um bando de louco. Motivo! Lecato! 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 Lone pariciado! Trip Sont do poesinho. Hehehehe.